Estamos começando mais um CECOPcast aqui no CECOP 2024, o evento das pródes estaduais que acontece no Rio de Janeiro. Nossa entrevista de agora é com Mauro Farias, secretário de Transformação Digital do governo do Rio de Janeiro. Ele vai nos falar sobre as inovações, sobre o uso da tecnologia e do fato do Rio de Janeiro ter ficado em segundo lugar no ranking nacional de inovação digital. Mauro, a gente percebeu aqui no CECOP uma questão fundamental, cinco governadores presentes. Isso significa que tecnologia começa a ser prioridade do Estado? Ana, eu acho que é um dia histórico para a transformação digital e a tecnologia no nosso país. Como você mesmo falou, a presença dos governadores aqui mostra o quão relevante esse assunto ficou, se tornou. E uma coisa que eu insisto muito aqui no meu Estado é que a pauta para ter musculatura e avançar, ela tem que entrar na pauta política. E hoje a gente tem a prova de que isso realmente veio para ficar. A presença dos governadores aqui, o estímulo deles às suas equipes, o reconhecimento, a felicidade deles com os prêmios, eu acho que isso bota essa pauta em outro patamar realmente. E é engraçado, quer dizer assim, é óbvio que é uma disputa muito saudável que se tem, mas que você percebe que o Rio está aqui, mas você percebe que Goiás foi o grande campeão, você teve um Piauí, você teve um Acre entrando, que está longe, você vê que saindo um pouco do eixo, vamos colocar assim, daquele eixo, Rio, São Paulo, Brasília, Minas. É isso, e eu acho muito bacana que o presidente Flávio hoje foi muito feliz na sua fala. A ABEP é um pouco do retrato do Brasil, e a gente agora conseguiu juntar esse quebra-cabeça, todo mundo se ajudando. Eu acho que as boas práticas, elas têm que ser copiadas sim, acho que a máquina pública não pode perder tempo. Tudo na máquina pública já é demorado por si só, porque a burocracia exige. Então se a gente conseguir coisas que se dão certo, que são bons exemplos, feitos dentro dos ditames legais e tal, a gente tem que copiar, tem que fazer, a população tem que se beneficiar disso. E aqui a prova disso, Acre, Piauí, Tocantins, como os grandes vencedores da maior evolução, mostra que a disputa, como você bem disse, saudável, vai se tornar cada vez mais acirrada. E quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o cidadão do nosso país, que vai ter serviços melhores, mais próximos do que eles estão esperando. Não é mais possível hoje, Ana. A grande parte da população, e isso é uma coisa importante da gente falar mais na frente, grande parte da população hoje já consome serviços digitais no meio privado corriqueiramente. E não se pode admitir mais que o poder público não enxergue isso. A gente precisa se aproximar do cidadão, se colocar no lugar do cidadão e oferecer serviços que ele consuma, igual ele faz uma compra de um tênis, de uma comida, um aplicativo de entrega, de delivery. Então, a gente precisa se aproximar do nosso cidadão. É o cidadão-centrismo. Aqui no Rio, agora, é isso. É colocar o cidadão no centro das nossas ações. Então, hoje aqui foi muito bacana enxergar, ouvir os governadores falarem que o cidadão realmente é o foco deles, que o serviço direcionado ao cidadão vem coroar um pouco o trabalho que a gente já vem fazendo. Que é o que o governador do Piauí colocou muito bem, do choque da digitalização. Que o choque da digitalização é fundamental. E o governador Caldo Castro, aqui do Rio, colocou que a transformação digital mudou a gestão pública. Mudou. Isso. Deu outra, fez uma guinada na gestão pública. Como é que é isso? E é engraçado, Ana, que a gestão pública, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. A gente precisa convencer os nossos pares. Eles precisam entender que aquilo que a gente está fazendo, um, não usurpa espaço de poder. Eu falo muito isso. Assim, a máquina pública, ela é comandada pela política. A gente precisa entender essa simbiose, esse entranhado. Então, se a gente conseguir respeitar os espaços políticos e se colocar como coadjuvante, como auxiliar, para que aquelas pessoas que estão na ponta, seja ela por uma indicação técnica ou até por uma indicação política, que a gente sabe que a máquina pública funciona desse jeito, mas que elas entendam que ali é um bom caminho para ele, na ponta, entregar uma política pública de qualidade, suportada por boas tecnologias, suportada pelo que há de melhor, com transversalidade, que a gente possa compartilhar dados, óbvio, guardando LGTB, tudo que tem que ser feito. Mas isso, de dentro para fora, é muito importante. Isso a gente conseguiu aqui no Rio de Janeiro. E eu começo a ver, e eu fico muito feliz, particularmente falando, que eu sou entusiasta dessa tese. Eu vejo muita gente muito competente, muito dedicada, que não consegue avançar nas pautas nos outros estados. Porque, às vezes, falta um pouco esse entendimento da dinâmica do público, de como essas suscetibilidades afetam esse trabalho. Então, eu olho hoje estados que não enxergavam esse caminho, que hoje estão aqui, eu fico muito feliz. Embora o Rio hoje ainda não seja o primeiro, e é isso que a gente vai... Não, mas passou do terceiro para o segundo colocado. Foi ótimo. E agora tem aí, ano que vem, a possibilidade de lutar pela primeira colocação. Exatamente. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que a gente só cresce, a gente saiu de terceiro para segundo. Foi um desafio muito grande e, como eu te falei, o ambiente, o ecossistema do Rio respira isso hoje. Hoje a credibilidade que tem, por exemplo, na parte de desenvolvimento econômico, a abertura das empresas, o entendimento de acesso a serviços, que às vezes são serviços bobos, são serviços informativos, mas que estão mais claros, estão com cartas de serviço, estão mais fáceis de ser consumidos. Isso, sem a gente perceber, Ana, vai criando um ambiente de credibilidade. E vocês estavam fazendo o trabalho de chegar aos municípios. Como é que está? Como é que está esse... Eu te prometi e estou aqui para cumprir. Eu só passei um pouco do prazo porque, naturalmente, há processos na máquina pública que fogem um pouco ao nosso controle. Mas, na sexta-feira agora, eu falei para você que a gente ia botar um produto de prateleira para as prefeituras, que isso o governador determinou. Não adianta a gente fazer a política de transformação digital, de implantação de governo digital, de toda essa tese que a gente desenvolve, o modelo estoniano, só no Estado. Não adianta. A gente tem que pegar apoio do governo federal, trazer serviços bons do governo federal, aquilo que a gente faz no Estado, e levar o município, integrar com o município. No futuro, com a Carteira Nacional de Identificação, assim, e com essa integração, aí sim o cidadão de verdade vai se sentir conectado no governo digital. Aliás, finalmente, os Estados resolveram abraçar a Carteira Nacional Digital. Não, não vamos ser o primeiro do Brasil. Porque demorou, né? Demorou. Mas eu acho, Ana, que é um movimento natural, porque hoje os governos entendem, e aí eu preciso voltar nos municípios, que é importante, mas os governos passaram a entender que não adianta essa iniciativa toda, esse volume de grana que é investido em transformação digital, se a gente não consolidar e depurar as bases de dados. Se eu não tiver certeza que a Ana é a Ana, que o Mauro é o Mauro, que aquele serviço está sendo prestado para o Mauro de verdade, que aquilo ali, a chance daquilo ser fraude é beira ao zero, que aquela comunicação, ela está protegida, que aquele trâmite ali, aquele tráfego, ele está protegido. Isso tudo vem com a identificação única. E o governador foi muito feliz hoje na fala dele, ele está sendo mais ousado. Ele falou, a gente está emitindo carteira de papel e a digital, por consequência. Mas o que ele quer agora é o que a lei determinou em 2032, a gente ter policarbonato, que é o modelo estoniano. O modelo estoniano é obrigatório ter digital, mas ele não exclui o outro. Então ele bota o policarbonato. O policarbonato pode parecer bobagem, mas o policarbonato é a dignidade. Ele é cidadania, porque a gente sabe a realidade do nosso povo de verdade. Porque muitas das vezes, nós somos muito abençoados e talvez vivemos uma caixa da sociedade que às vezes a gente realmente não sente as agruras do povo brasileiro. Só que o povo brasileiro com uma identidade de papel, uma habilitação de papel, muitas das vezes, até a própria condição de moradia dele, a condição de trabalho dele, não permite. Ele vai perder, vai molhar, vai subir. Quando tem o policarbonato, aquilo ali dá um empoderamento da pessoa, que ela ganha dignidade, ela ganha cidadania. O governador entendeu isso e me determinou a conversar com o presidente do DETRAN. Nós vamos avançar, a gente com o apoio da Assembleia Legislativa também, o governador hoje me falou que vai apresentar o projeto lá, para o Rio de Janeiro avançar na produção do policarbonato, porque hoje no Estado a gente ainda não tem regulamentado a forma como emitir o policarbonato. Então, essa é a decisão do governador, nós vamos ajudar a contribuir para isso. E eu acho que isso, em pouco tempo, vai virar uma coqueluche. O cidadão vai querer consumir, a lei determina, obviamente, muita gratuidade, mas com uma curva de... a rampa de crescimento disso, eu acho que a gente vai ter esse ecossistema, inclusive, equilibrado financeiramente. Mas voltando aos municípios, sexta-feira foi a POC, a minha área técnica lá do Proderge do Flávio, ontem, por acaso, perguntei, eles me disseram que correu tudo bem, então a gente está naquele prazo legal de publicação e tal. Então, eu acho que talvez no meio da semana que vem eu já tenha a ata homologada, que é um produto que entrega aos municípios um barramento e um módulo FIGITAL, que a gente entendeu que eu não posso entregar só barramento e transformar pequenas prefeituras em serviços 100% digitais exclusivamente. Entendi. Eu não posso. Eu preciso entender que esses municípios... Aqui no Rio, que dirá na imensidão do nosso país, esses municípios vão precisar de conectividade, esses municípios, muitas das vezes, seu cidadão não tem acesso a hardware para acessar isso. Então, a gente precisa ter empatia. Então, a gente está lançando um produto, que é um portal, que a gente vai encontrar prefeituras que tenham maturidade para colocar isso de pé e, junto disso, módulos FIGITAL, que eu costumo fazer muita analogia do Poupatempo, do AID Minas, eu acho que no Paraná tem outro nome, eu não me recordo, mas que são produtos semelhantes, mas que mais do que um local físico de prestação de serviço público, é a porta de entrada, é o letramento, é o aculturamento digital do cidadão. Ele vai lá a primeira vez, por mais humilde, talvez até excluído digitalmente aquela pessoa seja, ela começa a olhar para aquilo, falando, olha, o Estado, olha como isso é mais fácil. Ela começa a entender, ela começa a ter interesse, ela começa a separar um pouco do tempo da vida, por muitas das vezes sofrida e apertada, para olhar para isso e entender que o Estado pode ser mais amigo dela, pode vestir a camisa dela e entender que pode ser mais próximo dela, facilitar. Então isso hoje eu acredito que até o final do ano, a gente está agora num período eleitoral de municípios e o governador, a gente precisa, os prefeitos estão com a cabeça nas suas sucessões, nos seus processos eleitorais, mas logo após isso o governador quer juntar os municípios, quer aderir ao RJ Digital Municípios, para que a gente, o Estado, possa fazer pilotos com esses municípios, para que a gente possa entrar com os nossos serviços nesses locais também, mas também coloque os serviços da prefeitura ali. E aí sim, trazendo o governo federal, como eu bem disse hoje aqui, eu acho que a gente consegue entregar para o cidadão daquela cidade, daquele Estado, do nosso país, um serviço realmente digital. Deixa eu te perguntar, eu sei que é delicado, mas enfim, a gente sabe que o SEI foi invadido, vocês têm, o Rio de Janeiro foi o primeiro Estado a ter essa integração com o SEI, como é que foi essa dor de cabeça? É um negócio que a gente ficou preocupado, por óbvio, e o Mascarenhas até falou, o Brasil é vítima dessa quantidade de ataques que sofre. A gente aqui no Rio de Janeiro realmente está investindo muito pesado nisso, porque a gente entende que com o aumento do protagonismo dessa pauta aqui, é natural que isso aconteça. E até por uma questão de estratégia, não convenha a gente falar muito sobre essa pauta mais tecnicamente, mas o Rio de Janeiro vem se preparando, fazendo seu dever de casa. É claro que é uma batalha que não se para, que não acaba, a gente está sempre um pouco correndo atrás do rabo, porque as coisas realmente vão modificando em uma velocidade impressionante. Mas quando veio o SEI, a gente teve uma vantagem, a gente tinha uma operação em apartada que não foi afetada. Então isso mostra realmente que a gente está num caminho bacana, que a gente está investindo em tecnologias que resguardam esse tipo de sistema crítico, de operação crítica e realmente o que a gente pôde ajudar o governo federal em termos de informação. A gente está muito bem alinhado com o governo federal também, mas a gente passou tranquilo. Mauro, antes de passar, queria te perguntar de novidade, queria te perguntar uma coisa. A gente percebe como é que fica essa divisão, essa briga pelo orçamento. Porque essa é uma pergunta que eu fiz até para o governador Claudio Castro. Como ter dinheiro para a tecnologia num estado que precisa investir tanto em saúde e educação? Então, isso é muito legal, porque a gente tem muito aquele clichê de que se a gente investe em saneamento, não se investe em saúde. Se a gente investe em educação, não se investe em presídio. E eu consigo englobar isso tudo numa coisa só. Se a gente pensa em bons serviços, em uma gestão pública integrada, uma gestão pública racional, a gente sobra dinheiro. A gente, lato senso, máquina pública. Não estou falando do governo do estado do Rio, Amapá, Maranhão, governo federal, município de Campinas, município de Maceió, não é isso. A máquina pública tem historicamente esse defeito, historicamente essa dificuldade. Quando a gente começa a entender o que é a máquina de verdade, juntar uma coisa daqui e dali, não precisa se gastar aqui, porque a gente gastou aqui, a gente vê que sobra. Então, é uma maneira de investir e ganhar. Você investe e ganha. Agora a gente está com algumas iniciativas bacanas em outras áreas, que em breve nós vamos ver muito dinheiro que era gasto com outras coisas que não precisar ser gasto. Opa, você está falando de iniciativas bacanas. A gente fala logo do Rio de Janeiro, a questão de segurança pública. Tem alguma coisa nova? É isso, Ana. A gente está num momento muito bacana. A gente está em via o Tribunal de Contas do Estado, por uma questão de controle, parou um processo lá do Pladerge, que trabalha com a Operação Foco, que para nós aqui, para quem não conhece bem o Rio de Janeiro, é a nossa barreira fiscal. E o governador tem um discurso muito firme com isso, que o Estado do Rio de Janeiro não tem nenhuma fábrica de arma, nenhuma plantação de maconha, nem de coca. Então, o nosso grande agrura social, que é a segurança pública, ela vem de fora. Não que a gente se exima do problema de combater e tentar impedir, mas ela vem de fora. Então, quando a gente investe em tecnologia, a gente vai entregar uma barreira fiscal, uma Operação Foco aqui do Rio, 100% digital. A gente vai tirar um pouco a ingerência de terceiros nos processos. E a gente acredita que o impacto na segurança pública vai ser violentíssimo. Porque nossas estradas hoje, elas têm vulnerabilidade. Tanto é que o governador sempre clama por apoio do governo federal, da Polícia Rodoviária Federal, nos portos e aeroportos da nossa Polícia Federal. Mas a gente, nas estradas, nas nossas entradas, com viés tributário, com viés de não sonegação fiscal, a gente vai contribuir para a segurança pública. Então, eu acho que isso é um ganho colateral fabuloso, que talvez chegue a números próximos do que a gente vai ganhar em termos de arrecadação. E uma outra coisa muito importante. A gente agora está licitando um processo de reconhecimento facial, uma tecnologia de reconhecimento facial para o objetivo forense. Por quê? Porque a Polícia Militar começou a instalar as câmeras dela nos logradores públicos. Sim, as câmeras começaram a procurar. E a gente foi vendo que dá muito certo, mas a gente precisa melhorar. Então, com isso, a Polícia Civil teve essa iniciativa também para que os nossos inquéritos fiquem cada vez mais técnicos. E aqui eu gosto muito de falar isso, porque você alcança muita gente, principalmente na área de tecnologia. Aqui no Rio de Janeiro, a Polícia é técnica. A Polícia é muito criticada, porque aqui a gente está sempre no olho do furacão. Mas a Polícia do Rio de Janeiro é muito técnica. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar vêm se aprimorando. Eles querem consumir tecnologia para diminuir a margem de erro. É óbvio que tudo tem um tempo de adaptação, de maturação, uma prova de aprendizado. Mas as câmeras corporais vão vir? As câmeras corporais já estão sendo colocadas. É óbvio que é uma cultura. O policial não estava acostumado àquilo. Hoje eu acho que o policial começa a entender que aquilo também é um ganho para ele. No início, a forma de se comunicar, e isso o governo vem melhorando muito, a forma de se comunicar para dentro também. Explicar que aquilo ali também é uma salvaguarda para ele, para que amanhã ou depois ele não possa ser injustamente acusado de algo. Então, isso tudo não é da noite para o dia. Eu acho que a gente precisa fazer. O que eu falei hoje no palco com o governador, eu gosto de trabalhar com ele, porque a gente não está muito preocupado em só ficar dando notícia e ficar lacrando. A gente tem que entregar. Vamos botar isso de pé? Vamos botar isso de pé. Tem erro? Tem erro. Mas a gente vai melhorar. A gente vai perseguir aquilo e ficar bom. Então, hoje, a gente tem essa iniciativa do reconhecimento facial forense. A gente fez uma audiência pública agora para melhorar, para a gente fazer uma contratação grande para os sistemas elétricos, pontos lógicos e pontos elétricos do Estado, muito defasado. A gente acha que essa infraestrutura hoje, inclusive, atrapalha, às vezes, a própria política de segurança pública, porque, às vezes, a gente tem descontinuidade, desconexão de algumas coisas. A gente, dentro dos próprios órgãos, dentro das próprias secretarias, a gente não tem o Estado da arte que a gente pode ter. Então, a gente vai fazer isso também. Uma contratação de rede? Não é de rede. É do serviço de ponto lógico, de instalação de ponto lógico elétrico. Porque, hoje, a gente precisa disso. Às vezes, isso varia de um órgão que vai contratar 10 mil reais a um órgão que vai contratar 10 milhões de reais. Mas é vital para todo mundo. Eu brinco que é bala juquinha. Tem quem não gosta, mas acaba mastigando. Então, esse tipo de coisa, a gente começa a colocar na prateleira, como também a gente agora está avançando para um processo que está em fase final, já tramita junto à Procuradoria do Estado, que é o monitoramento dos próprios públicos, dos prédios públicos, dos acessos das pessoas, das catracas eletrônicas, dos reconhecimentos faciais nos órgãos públicos, do tratamento de dados dentro dos órgãos públicos com essas imagens. Porque a gente entende hoje que a gente hoje deve estar se deparando com uma série de situações que o poder público tinha que agir e hoje a gente não enxerga. E hoje a gente não enxerga. Essa licitação já está acabada? Não está acabada. Ela está um pouco mais atrás, mas é coisa para mais dois, três meses. No máximo, ela já está finalizada. Então, é uma esteira que não para. O Proderge vem fazendo um trabalho fabuloso. Eu arrisco a dizer que os profissionais que hoje estão ali no Proderge estão na fábrica de produção de soluções para botar na prateleira para o Estado e que muito nos orgulha que diversos outros estados também consomem. É um motivo de muito orgulho. É o Rio de Janeiro e as a service. É, as a service, exatamente. A gente hoje, a quantidade de gente que vem consumir nossas atas aqui é muito legal. Mostra que o trabalho é sério. A da LGPD foi uma. Um sucesso. E você viu o que o governador falou. Apesar de toda a questão, teve questão judicial e tal, que é normal. É normal, faz parte de controle. Controle é controle. É controle, matéria pública, mas é uma ideia. E eu achei muito interessante o que o governador hoje falou da preocupação dele com a LGPD. Ele sempre me fala isso, mas hoje ele externou para o público dele, para aquelas pessoas com quem ele governa. Então, essa preocupação me traz mais responsabilidade, o Flávio também sabe disso. E a gente, inclusive, já começa a pensar como o Estado pode se resguardar e exigir também de quem se relaciona com ele, contratante, concessionário, permissionário. Então, se essas pessoas também estão tratando os dados que, por conta da relação pública, elas têm acesso, se elas também estão tratando isso da maneira correta. Interessante. Então, isso é um viés que a gente precisa pensar. Porque hoje a gente começa a pensar, olhar para dentro e o poder público aqui do Estado do Rio de Janeiro está pensando. Hoje eu não tenho o número de cabeça, mas se eu não me engano, quase 30 órgãos do Estado já aderiram e começaram a fazer só conformidade de LGPD. órgãos muito importantes, como a Secretaria da própria Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado, órgãos importantes estão se preocupados com isso. Mas a gente também precisa começar a pensar em quem se relaciona com a gente. Essa pessoa... Tem muita coisa para te cobrar, hein, Mauro? Muita coisa. Mas eu gosto disso. Tem muita coisa para te cobrar. Você sabe que eu gosto de desafio, né? Tem muita coisa para te cobrar daqui para frente. Mauro, eu vou te agradecer pela entrevista ao Secopcast. E mais um Secopcast encerrando com o Mauro Farias, e o Secretário de Transformação Digital do Governo do Rio de Janeiro. Até lá!